FNAF COOP Estados Unidos, 1993. Após uma longa luta financeira, você finalmente encontrou o emprego de verão. Freddy Fazbear Pizzaria, procurando por guardas noturnos para manter o local em ordem durante o tempo que está fechado. Contudo, você logo descobre que a empresa não só está com várias dívidas, mas também está por trás de uma terrível tragédia. Algumas pessoas dizem que os animatronics carregam as almas das crianças que se foram na pizzaria. Desesperado por dinheiro, você decide ignorar as histórias e faz o seu caminho até a pizzaria, para a primeira noite. Uhul! Vamos lá! Estamos aqui hoje em FNAF COOP! Uhul! Junto com a guardalice... E aí, galerinha, tudo bem com vocês? E junto com o guarda-detona... E aí, galerinha? Nossa, arranjamos mais um emprego incrível, gente! Ah, não, meu. Tu estava ouvindo aquela voz esquisita? Ah, eu estava, mas estava em inglês, então não tem problema, deve ser um trabalho incrível. Porque nós todos somos purple guys. Olha, a gente é roxo! Ah, isso aqui não foi a gente, não! Isso aqui foi o jogo! Eu quero voltar a ser o blue guy! Ah, eu sempre fui purple, então tudo bem. Vamos lá, gente! Tem um cara esquisito aqui, meu. Não fala com ele, não! Ele é esquisito! Ele vende coisas! É, gente! Uhul! Um relógio! Cara, como que tu estás aqui dentro da pizzaria? A gente é contratado para vigiar. Isso aí não é ilegal, não? É verdade, né? Não é ilegal? Oh, a pizzaria! Uau! Oh, olha! Ah, os animatronics! Que legal! Que isso, bonitinho! Olha que fofos! Eu sempre quis ser um dos animatronics. Olha! É o Detonatronic. Vai, Detona! Detona! Arrasa! Canta, Detona! Vai! Vai, pai! Don, 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 don... Não, não! Isso aí é o Foxy Detona. Falando nisso, cadê o Foxy? Deve estar na toca dele. Cadê? Uau! A toca do Foxy! O mapa é igualzinho ao original, não é? É aqui! Aqui é onde o Foxy fica, não é? Cara, eu nunca joguei o FNAF original, mas de tanto jogar os do Roblox, eu já conheço o mapa. O Foxy fica aqui. Você já conhece o mapa, os nomes, tudo? Aqui tem o quê? É tipo uma cozinha? É as salas. Não, a cozinha é pra lá. Ah, a cozinha é pro outro lado. Aí sai sala de manutenção, não é? Vamos explorar, vamos explorar. Ai, que medo! Vamos explorar, né? Já que a gente tá aqui. Tem um girador aqui. Ai, aqui tem peças. O quê? Ah! Que isso, meu. Era Alice. Deixa eu ver. Ah! Olha, o Bonnie! E o Fred, a Chica! Esses animatronis estão muito bonzinhos pro meu gosto. Eles estão normais, Detona. Eu acho deles malvados. Para com isso! Vamos lá, gente. Vamos ver a nossa cabine. Aí é o banheiro. Vamos, vamos, vamos. Aqui é o banheiro e aqui tá escrito cozinha. Cozinha. Mas tá trancada, olha! Pode ser trancada. Que som é esse? Isso é um barulho esquisito. Achei a cabine, gente. Ah! Ai! Corre para a cabine! Ai, que som foi esse? Ai, como é que entra? Ah! Tá tudo escuro. Olha o telefone. Ah, tá o telefone. Se liga isso aí. Ah, é aquela ligação do cara falando que... Ah, cuidado. O que que foi isso? Detona! Fecha as portas. Veio uma cara roxa na minha tela piscando. Para aí, que susto! Não, olha isso! Não, não, não. Não podemos fechar as portas sim. Temos que ver onde é que eles estão. Aí sim fechamos. A mel manja aí do... Abre as portas. Eu vou ver as câmeras, ó. Estão todas no lugar. Tem o Bonnie, o Fred, o Chica. Não tem como abrir. Não tem como abrir. Abrir. Ah, tá, tem, tem. Só foi esse. O fax tá ali, pelo visto. Cara, a porta é muito escura. A gente só tem que ver as câmeras. Gente, veio coisa pra mim. Veio na tua tela também? Veio, veio. O quê? É uma cabeça de um coelho roxo. É. Piscando na tela. É quem? É o Bonnie? É o Bonnie? Ele não piscou na tua tela? Que medo. Vocês estão ficando malucos? Vamos lá, vamos lá ver os animatronics. Me segue. Detona, cadê tu? Aqui, ó. Vamos lá, então. Você vai na frente, a Alice fica cuidando. Eles estavam bonzinhos até agora. É, até agora eles estão bonzinhos, ó. Vamos explorar. Detona, eu tô com medo. Os olhos deles mudaram. Mel, cadê o Fox? O quê? Ele tá aí dentro, maluco. Como que tu sabe? Não dá pra ver. Não, não abre isso aí. Calma. Mel, vamos lá dançar com eles. Ah, tá bom. A gente tem que se divertir um pouco. A gente merece. Tem algo aqui no chão. Se você e eles morrerem, a culpa não é minha, tá? Ah, é pra limpar. Fred, eu posso dançar com vocês. Você deixa eu ser seu amigo. Que? Ele me pegou. Ah, não. Olha o que que tu fez. Eu virei uma alma. Quê? Eu virei uma alma. Tô vendo tudo. Tem algo me prendendo no computador. Vamos ver a Alice, vamos ver a Alice. Vamos ver a Alice morrer. Vamos assombrar a Alice. Vamos. Alice, abre a porta. Eu vou pelo outro lado. Calma aí. Ô, Alice, abre aqui a porta pra gente um pouquinho. Abre aqui, por favor, pra gente entrar. A gente não... Não, a outra fechou. Isso. Aqui, obrigado. Vem cá, vem cá. Aqui fora, gente. Não, calma aí. Que negócio legal aqui fora, Alice. É a gente aqui, ó. A gente conseguiu entrar no corpo dele. É, a gente tá controlando ele, ó. Ó, quer ver? Eu vou até tocar pra você. Toca uma guitarra aí, meu. O que que foi isso? Só eu, Alice. Oi, Tice. Oi, Tice. O que foi do Fred? O Fred veio correndo do nada. O que foi do Fred? O Fred veio do nada, Tice. Que isso? É a música do Fred, não é? Bora lá, guardas. Essa aqui é a nossa segunda tentativa. Ó, a gente já sabe, Detona, que não dá pra encostar neles quando apaga a luz. Agora pode encostar e brincar com ele. Tenta aí, tenta aí. Eu não vou encostar, não. Eu também não quero, não. Dá um baita jumpscare. Vamos, vamos, vamos. A gente tem que cuidar disso aqui. Estamos esquecendo o nosso propósito. O que que é isso aqui que tá no escuro aqui, meu? Ah, era um carrossel. Eita, deixa eu ir pra dentro. Eita, agora vem, gente. Oxi, tem que entrar do... Ah, abre aqui! Tem que entrar, pô. Ufa. Não podemos gastar de bobeira, é... Energia. Isso, exato. É. Vamos olhar, às vezes, as câmeras. Tem uma chave aqui, ó. Oh, tá iluminada até. Pega a chave. Da cozinha. Você deveria fazer o faxineiro, fazer esse trabalho. Ah, quer dizer que a cozinha não é um local pra gente ir, tipo... É, não é nosso, não. Olha aqui, ó. O quê? Coisas para o gelador fazer. Limpar o toalete, os banheiros. Limpar a cozinha e limpar e consertar o... Como é que fala? As máquinas de arcade ali, de Taikoran. Nossa, que susto. Eles estão todos aqui. Ah, o Fox tá fazendo barulho. Ok? O Fox tá aqui, não tá? Fecha a porta. Tá onde? Ele tava fazendo barulho. Ai, que susto, é tu, não é tu? Sou eu, eu tava olhando. Tá, ele não tá aqui. Nossa, eu ouvi o barulho do Fox. Ele tá fazendo barulho. Olha as câmeras. Olha, olha as câmeras. Olha, ele sumiu. Sumiu? Bonnie sumiu. Cadê? Bonnie sumiu, ele pode estar escondido aqui atrás. Olha, ele tá vindo pra cá. Fecha a porta. Ele entrou ali na porta. Se prepara, se prepara. Eu vou ver as câmeras e tu fecha, beleza? Eu fecho. A Chica também saiu. 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 Cadê uma de uma porta, pai? Se prepara pra fechar essa porta. Ai, o feio tá vindo, o feio tá vindo. Fechei. Uh, deixa eu ver. Ela tá aqui, será? Ela parou lá. Tá vindo, ela tá vindo aí, meu. Acende. Chica. Ai. Eu te vejo. Sai daqui, Chica. Ai, vou desligar agora que eu sei que ela tá aqui. Ai, o Bonnie tá vindo. O Bonnie. Não, ele entrou na sala. Ah, pode abrir então. Então, abre e desliga a luz. A Chica já foi? Ela não tá aparecendo aqui nas câmeras. Ai, que medo. Ah! Ah! Ela tá aí, escondida. Ela não aparece aqui nas câmeras daí. Sério? Se ela tiver no cantinho. 4% de energia da túnel. Eita, já era. Tamo morto. Ela tá indo em... Ah! Não. Acabou a luz. Ela tá voltando. Eu vi ela voltando. Acabou a luz. Ai, tá vindo o Freddy. Ele veio por aí. Ah, outro lado. Não, não, não. Ele... Eu acho que... Eu tô parada. Eu acho que alguém me pegou. Ah, não. É caixinha em música. Ai, se afasta. Vamos correr. Tenta correr nesse. Corre. Corre. Mas a Chica tá do outro lado. Ai. Ai, o Freddy. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Galera, corre. Saída. Vamos sair, vamos sair pela saída. Bora correr, bora correr. Nem nos viram lá. A gente é muito bom. Eu não quero mais esse emprego. Deixa eu sair. Socorro. Me dá medo. Cadê o moço que tava aqui? Cadê o moço sumiu? Ai, não é que a gente sobreviveu mesmo? Fugindo do Freddy. Acho que eles não vão pra cá, né? Eles estão vindo pra cá. Olha lá os olhos. Ah, não. Eu tô vendo dois olhinhos. Quatro, no caso. Fica escondido. Vamos se esconder. Vem, vem, vem. Se esconde aqui. Aqui, o Mel. Aqui, aqui, aqui. Eles estão vindo pra cá. São três. Três? Vem pra onde eu tô, gente. Aqui no... Ah, eu tô no tremão. Corre, corre. O Bonnie. Eles amassaram. Não, para... Ah, não. O Bonnie era o que mais me dava medo quando era criança. Eles vieram correndo. Bora lá. Viemos aqui agora no FNAF 2 pra testar esse outro mapa. Uau. Nós já falecemos no 1. Várias vezes. Falhamos lá no 1. Agora a gente resolveu testar o 2. Agora a gente vai falhar no 2. E tem ali mask ali no canto, ó. É, tem isso ali, ó. Porque os FNAF adiciona coisa, né? Muda a forma de sobreviver. E nesse aqui a gente tem que usar uma máscara pra se disfarçar. Uuuu. Ah, não. Como é que bota a máscara? A Mango. Olha ali a Mango. Uau. Aquela ali, ó, que eu falei. Olha que legal. Aquela é rosa. Ai, Britinha, pode tocar. Não sei também, eu tô com medo. Eu não vou tocar nela, não. Eu tô com medo, eu não vou tocar, não. E esses aqui são os toy, né? Meu, meu. Será que vai ter uma fala assim no filme, assim, ó. Nós somos FNAF. Não, Detona. Não, 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 não. Não invente isso que eu tô com medo de realmente ter isso no filme, gente. Fala assim, ó. E juntos nós somos FNAF. Comente aí embaixo se vocês já assistiram o filme, gente. Ou se querem assistir, né? Isso aí. A gente ainda não assistiu, né? É. Oh, oh, o Balloon Boy. Gente, como é que bota a máscara? Então, eu também não sei, porque nunca joguei isso aqui no Roblox. Deixa eu ver, aperta o botão aí, ó. Ele me dá medo. T, T, R, F, E, R, T. Talvez seja só lá dentro quando começar, né? Ah, é, vamos lá, vamos lá. Por onde que é? Por aqui? Eita. Banheiro. Esse mapa é diferente. Ali, achei. Ah, não. É aquele que fica bem aberto aqui, ó. É. Eita. Eita. Use Mask Button. Mask Button? Qual que é? Então, não sei qual que é. Ah, é o espaço. Ah, não. É o espaço, é o espaço. Ah, é o espaço. Olha pra cá, olha pra cá, vocês. É o espaço, Tiz. Vocês estão igual o Fred, boa. É porque... Juntos nós somos FNAF. É, juntos nós somos FNAF. Mel, tem um botão aqui, ó. Ah, não. É porque a Chica não vem pela ventilação, gente. Eu não sei de nada. Eu acho que ela vem, se eu não me engano. É que eu não manjo muito dos jogos de FNAF. Eu manjo mais da Lory, hein, gente. E eu sei que no FNAF 2, os animatronics são inteligentes. Por isso que a gente usa máscara. É. Eles nos atacam porque tem um erro no sistema deles. Ah. Vamos ver as câmeras. Eu não vi até agora. Olha, eles estão ali, bonitinhos. One Jump. O que é isso? Ah, é que dá pra tocar. Oh, oh, o Ty, o Ty, o Ty, o Ty, o Ty Bonnie tá andando. Calma, calma. Ele parou. É que eu lembrei, dá pra tocar pra atrair ele, se eu não me engano. Pra atrair pra outros lugares. Aqui, ó. Tinha como atrair. É tu que tá tocando música. Eu não. Ah. Tem um alerta. Coloca máscara, coloca máscara. Ai, fica parado. Barulho é esse. Por favor, não botar aqui. Por favor, eu tô de máscara. Por um segundo, pensei que era o Frye na minha frente, era a Mel. Só eu aqui, ó. A gente vai morrer, eu acho. Também acho. Ai, 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 ai. Era a ponte. Só a Mel morreu? Ah, todos morreram. Bora lá, estamos agora no FNAF 3. Uau. Ô, mulher, ainda tá falando? A, a moça. Eita. Já escureceu, não deu nem tempo. O que é isso? É o carinha. É pra usar o painel. Ah, olha aqui, dá pra consertar a clã. Tem uma coisa agora, dá reboot. Tem uma tubulação, gente. É, tem uma bem do nosso lado. Olha só que maravilha. Para de falar, carinha do telefone. Como é que a gente faz pra sobreviver nesse? Então, eu também não sei disso. Eita. Tá, calma. Deixa eu ver as câmeras pra ver como é que é o mapa. Ah, esse aqui tem como usar áudio e tudo mais, ó. Mel, vem cá, vamos explorar. Calma aí, Detona, deixa eu ver como é que é. Cadê os animatronics? Tem uma poça aqui no chão, ó. Não tem animatronics. Cadê você, Detona? Dá pra apertar o E aqui, ó. Ah, isso é possível? Como isso é possível? O que é possível? Isso é possível que é tipo uma pegadinha, uma prank. Ah, tá quase no fim. Ué, bugou. Do they give water buckets? Ué, isso aqui é o que? É gosma? É água? É. Ah, não. Não é o nosso trabalho, gente. Vamos, vamos, vamos. Vamos dar uma olhada. Eu já sei que a gente vai morrer mesmo. Ô, Detona, tem que ter esperança. Que legal. Aqui, ó. Turn on. Tem como ligar o Bonnie aqui, ó. Tá piscando. Olha, um carrossel. Eu quero. Que legal. E agora, o que mais tem? Esse bicho do carrossel deve atacar, gente. Ó. Vamos pra onde? Check State. Ah, aqui, ó. O pessoal tem trabalho de checar isso aqui, mas a gente só guarda, não é... Ah. Não é eletricista. Então a gente não precisa... Cadê os animatronics? Será que um de nós podia ser o zelador? Vocês estão ouvindo isso? 5 da manhã. Tem algo aqui. Tem algo aqui. Se esconde. Eu tô aqui no corredor. Já é 5 da manhã, gente. Vamos lá. Vocês ouviram isso? Eu não tô maluca. Mal funcionamento gerador. Ah, não. A gente vai ter que ir lá. Eita, uma sirene. A polícia. A polícia. Por favor, a polícia. Me prenda. Ah, tá lá o bagulho. Ai, meu Deus. Vamos lá, arrumagem. Vamos lá, então. Ah! Passaram! A única noite que nós sobrevivemos é que não tem nenhum animatronic. Easy. Uhul. Easy, easy. Ah! O que que fez? O que? Será que é enganação? Alô? O que que foi isso, cara? Oh, eu acho que é enganação. A porta abriu, galera. Vamos fugir. Aqui. Vambora. Corre! Corre, corre. Vem, galera. Fugimos. Fugimos, fugimos. Escapou. Escapou. Uhul. Uhul. Só treinemos ao FNAF 3. Uhul. Aí, ó. Status vivos. Vivos. Última vez. Vivos vistos às 6 da manhã. Ó! Nos pagaram 7... 7... 7 reais? Isso não é um bom negócio pro patrão. Vai ter que pagar a gente. Isso vai imovir. É verdade. É. Bora lá! Agora estamos na nossa casa. Ah, não. Finalmente voltamos pra casa, galera. Fiquem felizes. O que é que tu sabe sobre a história do FNAF 4 pra gente tentar sobreviver? O FNAF 4, basicamente, é a gente tendo uns pesadelos sendo assombrado pelos animatronics no nosso quarto, gente. Eita. Olha. Então a gente tem que olhar pelas portas, fechar a porta. Como que fecha isso? A porta tá fechada. Ah, a gente tem que primeiro ir pro quarto, né? Ai, que susto. As portas tão tudo meio entreabertas, cara. Que susto. É esse aqui o quarto? Esse é o nosso quarto? Não. Não é esse não. Não é esse não. Ai, que susto, Mel. É esse? Não. Mel, tem algo aqui na cortina do banheiro. Como é que é? Onde o Detano? Como que ilumina? Como que usa a lanterna? Tem nada, pai. Tem nada. O Detano é maluco aí, ó. Eu não sou louco. Ele é louco, sim. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não. Vamos voltar. Como é que volta? Eu acho que não é pra cá. Deve ser pra cá o nosso quarto, ó. O quarto é sempre no andar de cima. Nas casas americanas. Nas casas estadunidenses. Gente, eu acho que eu achei. Acho que é pra cá, ó. Não. Aqui. Deve ser aqui. Achei. Uau. Chegamos. Ô, Mel, não fecha. Vem, vem, gente. Como que apareceu? Use flashlight. Ah, tu clica onde tu quer usar a luz, ó. Dá pra tu fechar a porta. Olha, o relógio tá piscando. Meia noite. Dá pra tu abrir o closet. Que isso? Já começou. Não, 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 não. Eu tenho medo desses animatronics. Porque eles são muito assustadores. Cozidó. Se a lanterna acabar, já era. Cara, eu tô vendo a... Ah, o Bonnie. Fecha. O que foi isso? O Bonnie tava aqui. Tava aí. Eu tô com medo. Alguém vê no armário que eu tô bem na cama, gente. Três da manhã. Eu acho. Ele tá aí ainda? Não. Tomara que vá pro seu lado pra você tomar um susto. Ele não vai vir pra cá. Você viu? Você viu qual assustador é? Ele tá lá. Eu vou ficar longe. Cara, se ele vir no armário quando eu abrir ele... Tá aí? Não. Saiu, eu acho. O que foi isso? Ui, a Alice que tomou o susto ainda bem. Tem que acender a luz. Não, mas eu não vi nada. Só também sussurrei. O barulho mesmo. Ninguém viu. Vai detando, vai? Eu não. Anda lá. O meu lado é esse aqui, ó. Caralho. Meu nome é esse. Não, vou trocar. Tá bom. Já gastou o jumpscare desse? Então eu vou pra esse. E o que tem esse closet aqui? Não aparece nada aqui. O closet? Não lembro qual que vem no closet. Mas vem um. Não tem alguém atrás da gente. Olha lá. Ah! Ah! Uma coisa! Eu falei... O armário tá abrindo! O armário... O armário tá abrindo. O armário... Ah! Era o Bonnie. Era o Bonnie. Era o Bonnie. Você viu, Detona? Você viu? Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. O Detona, ele se acabeu todo. O Detona quase caiu pra trás. Que susto! Meu Deus, cara. Eu quase chorei. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! USA, 1993. After a long financial struggle, you finally found a summer job. Freddy Fazbear's Pizza. Looking for nightguards to keep the place in order during closing time.